Ginásio do Sesc em Ceilândia para o confronto entre o Brasília e o Pato Futsal. Buscando a liderança da competição, o Pato partiu para o ataque. O Brasília tentou nesta cobrança de falta, mas parou em Johnny. O Pato teve mais volume de jogo e criou as principais chances. Neste lance, ataque do Pato e Duduzinho parou no goleiro Rafael. O contra-golpe do Brasília foi rápido e Romarinho avançou pela esquerda e cruzou para a cabeça. Tocar com categoria. 1x0 Brasília. O Pato reagiu com Tom. Ele tentou o passe, mas a bola sobrou para o camisa 10. Mesmo puxado, empatou o jogo. 1x1. Na reta final do primeiro tempo, Ian acertou essa na trave. E depois, o travessão. Na volta do intervalo, o Pato seguiu perdendo chances. Tom teve essa inacreditável. Depois, Malinha. Outra bola no travessão. Muitas chances perdidas. Parecia que não era a noite do Pato. Até que Duduzinho deu um jeito. Ele fez a jogada e encontrou o passe para Joy tocar de letra. Agora sim, virada do Pato. 2x1. Depois, Ian, pela esquerda, deu o passe para Luiz Fernando, que mandou para o gol. O goleiro Rafael não segurou. 3x1. O Brasília foi descontar logo depois, com Lucas cortando para o meio e chute no canto de Johnny. 3x2. Aí apareceu de novo Duduzinho. O camisa 11 fez esta jogadaça. Limpando três marcadores e passe açucarado para Daniel fazer o quarto do Pato. O jogo fechou em 4x2. Pato Futsal, novo líder da Liga Nacional com 16 pontos. O Brasília permanece na lanterna. O pessoal está de parabéns pela vitória. Era o nosso objetivo. A gente sabia que isso era um jogo complicado, mas a gente também foi abaixo do esperado na questão finalização. E quando você cria e não faz o gol, a tendência é sofrer depois. Mas graças a Deus a gente fez o dever, que era o objetivo principal, que era vencer. Líder da Liga Nacional, que não é fácil, como eu comentei com eles no vestiário. Ser líder da maior competição do mundo é porque tem virtude. Mas nós temos que melhorar muito ainda. Tem muita coisa pela frente, mas o pessoal está de parabéns. se dedicou muito, alguns sentindo o cansaço, a viagem. E o Brasília está de parabéns, lutou também do começo ao fim. Graças a Deus nós fomos abençoados com a vitória.